Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Hoje celebramos a memória de São Felipe Neri, um presbítero que viveu no século XVI e é conhecido por sua alegria e amor pela vida. São Felipe Neri nasceu em Florença, na Itália, em 1515, em uma família rica e influente. Ele estudou filosofia e teologia e decidiu que queria dedicar a sua vida a Deus como sacerdote. São Felipe Neri era conhecido por sua alegria contagiante e senso de humor. Ele usava essas qualidades para atrair as pessoas para a igreja e ensinar-lhes sobre a fé. Ele fundou a Congregação do Oratório, uma comunidade de sacerdotes dedicados ao ensino da doutrina cristã e ao cuidado pastoral das pessoas. Através do Oratório, São Felipe Neri ajudou a revigorar a vida espiritual da cidade de Roma. Uma das coisas mais interessantes sobre São Felipe Neri é que ele costumava fazer brincadeiras com seus amigos e colegas sacerdotes. Em uma ocasião, ele vestiu-se de bobo da corte e fingiu ser um tolo para fazer os seus amigos irem. Mas ele também usou do seu senso de humor para ensinar lições espirituais importantes. Ele costumava dizer que um pouco de santidade não machuca ninguém, lembrando-nos que ainda podemos ser santos e ainda assim desfrutar da vida. São Felipe Neri nos ensina que a alegria é uma parte importante da vida cristã. Devemos ser alegres em nossa fé e compartilhar essa alegria com os outros. Devemos lembrar que Deus nos ama e que quer que sejamos felizes. Que São Felipe Neri nos ajude a crescer em nossa fé e a encontrar alegria em todas as coisas. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.